Olá pessoas, meus consagrados, tudo bem com vocês? Agora tem um vídeo feito certinho. Dessa vez tá tudo indo. Eu juro que eu não estou fazendo bosta dessa vez, ok? Juro que a gente não vai morrer. Talvez não. Mas hoje, hoje, é... Espero que todos estejam bem. Como é que vocês estão, minhas crianças? Estão preparadas para o episódio de hoje? Pois é. Hoje, gente, o episódio vai ser focado na segunda... Na terceira estação dentro do jogo, claro, né? Que é a estação do Debordio. A estação do Espirro, que é a Lush Season. E a gente vai focar na seguinte coisa. A gente vai focar em rebater essa segunda estação. Eu, sinceramente, a gente tem... A gente tem, no momento, três itens que servem para isso. Uma delas é o Gás Mask. Que sai para você fazer uma máscara de gás. Que vai servir para um próximo episódio também. Tá? Mas também serve para essa estação. A gente tem aquela fruta que sai dessa árvore daqui. A Seed Pod. Quando você assa ela e come, você tem 600 segundos de cooldown para não espirrar. E a gente tem, também, nada mais nada menos do que as Nettles. Que são as flores que aparecem nesse bioma aqui. Então, a gente pode pegar essas Nettles aqui para fazer as paradas que a gente precisa para depois. Eu estou já olhando aqui algumas coisas e eu já estou vendo que a gente não está muito sortudo nisso, não. A não ser nessa área aqui. Mas a gente tem que limpar essa área aqui depois. Mas vamos, antes, concentrar em outras coisas aqui. Tem também um quarto item que eu acabei esquecendo aqui. Ele está nessa aba aqui. Está na aba de ciência. É um ventilador. Ele também serve para tirar essa vontade de espirrar. É uma boa se vocês precisarem utilizar, mas tá. Então, o modo que a gente vai utilizar aqui é um dos melhores métodos. É um método que vai fazer você sobreviver para praticamente sempre. E, para você fazer essa criação de Nettles, você vai precisar de um item que também está na aba de ciência. Que é o... Não é fligomatic não, mas... Desculpa. Que também está na aba de comida. É verdade. Que é esse sprinkler. Precisa de dois alóis. É só um ferro fundido. Blue Gem. Nesse caso, né? Que a gente já conseguiu achar lá no BFB. E gelo que a gente consegue comprar na Mulher da Comida. Só que como é que faz esse alói aqui? A gente tem duas maneiras de conseguir alói dentro do jogo. Além de fazer um Smelter que precisa da Red Gem. Precisa de muita madeira e muita pedra para isso. Você também consegue... É o seguinte. Você vai pegar um martelo. Martelo da cidade, tá? Que você consegue ir lá com a mulher. Se você quiser assistir no episódio anterior. Você vai conseguir ver isso. Você vai quebrar... Essa paradinha aqui. Que eu esqueci. Esse poste de luz. Você consegue os itens de volta. E consegue um alói também. Pronto. E assim você consegue fazer isso, meu querido. Pronto, meu querido. Pronto. A gente consegue dois alóis assim. Eu vou fazer com certeza o Smelter. Porque eu também não quero deixar de ter isso, né? Não quero deixar de mostrar para vocês. Que vai consistir no seguinte, né? A gente tem duas gemas vermelhas aliás. Aqui. A gente tem pouca madeira. Então a gente vai precisar pegar. Mas a gente tem bastante. Então vamos fazer o seguinte. Para a gente já começar fazendo essa parada, né? Vou pegar aqui o machado. Eu vou deixar essa redgem aqui junta. A gente vai pegar madeira. Porque a gente vai necessitar também. A gente faz esses Smelter. Funciona para vocês. Como é que... Mostra para vocês como é que funciona. Para a gente ter só mais um alói aqui. Aqui. Acabei esquecendo de pegar a madeira para... Eu deixei a madeira para trás. Eu fui muito burro agora. Mas foi bom. Porque a gente acabou pegando esse Seed Pod aqui. Que também serve, tá? É o que eu falei para vocês. Se vocês assarem esse Seed Pod aqui. Vocês vão ter 60 segundos de cooldown. Caso estejam na emergência. Porque... É válido. Agora é o seguinte, minha gente. Agora é o seguinte. Vocês vão fazer a seguinte coisa. Vocês vão criar várias madeiras. Dessa. Mais quatro disso daqui. Quatro madeiras refinadas. Quatro pedras refinadas. Uma gema vermelha. E... Bum. Smelter. Só lembrando que você vai precisar pegar ferro para isso. Eu não sei se isso queima. E eu espero que isso daqui não queime. Espero muito. Tá, jogo. Ok, jogo. Tá me ouvindo. E aí você vai precisar de quatro ferros para criar um aloe. Pronto. Tá feito seu aloe, meu querido. Easy peasy lemon squeezy, né, meu jovem? Então, com isso você faz o seu aloe. Tendo um aloe você já consegue fazer. Tá? Você consegue fazer esse halberd. Que é o mesmo machado que você consegue pegar do bicho lá. Só que é muito melhor pegar do bicho que é de graça, né? Você não gasta quatro ferros para isso. Então agora faltam dois itens. Na verdade, falta um item. Para a gente conseguir fazer o que a gente precisa. Que é pegar o gelo e fazer o nosso sprinkler. Eu sei que a gente já está perto da estação já terminar. A gente pode muito aproveitar já e começar a procurar essas netos. A gente deveria ter aproveitado no tempo que estava chovendo. Eu sei disso. Mas a gente acabou atrasando. Eu acabei atrasando muita coisa dos planos, né? Acabei fazendo muita bosta. Não estava incluído nessas muitas bostas que eu ia fazer. Então acontece. É isso. Se você não tiver tempo. Mano. Espirra. E uma coisa que a gente vai necessitar agora. É vir aqui nessa molhada comida. Porque a gente precisa de gelo. Precisa de oito gelos para conseguir fazer a parada com ela. Então vamos lá. Vamos lá. Quero. Outra vida? Quero. Se tem alguma coisa para eu fazer uma bolota de carne. Pera aí. Pega gelo, né Messi? Aí o Dumbo. Tá, isso daqui vai resultar na ansiedade para a gente. Ih, valeu, falou T. Bom, quando tá fazendo umas picolé, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse ovo aqui também já, deixa aí, tá, e a gente faz o seguinte, com a quantidade de gelo que a gente precisa, o Alloy, a gente consegue fazer o demônio do Sprinkler, que vai servir pra gente fazer a nossa criação de Nettles. Eram seis ou eram oito? Eram seis gelos, gente, não eram oito, eu tô louco, tá? E agora vamos lá fazer a nossa criação de Nettles, que vai consistir em ter pá, ter flint, a gente precisa pegar uma grama por aí, e é isso, é Easy Pease, Nemo Squeeze, é só ter alguma coisa também pra recarregar, conseguir recarregar a Sprinkler. E eu vou usar carvão, eu não vou fazer tanta coisa assim, não vou fazer tanto combustível assim não. Como a gente já tá entrando na próxima estação, sinceramente eu vou deixar isso no chão já, e vou andar com o meu Muggles. Pronto. Pronto. Agora, antes de tudo, antes de você começar a pegar suas Nettles, você tem que pensar onde você vai colocar suas Nettles, tá? Você tem que colocar suas Nettles perto da água, com certeza, porque eu explico que precisa de água, e ao mesmo tempo você precisa colocar ela nesse bioma vermelho aqui, da floresta. Ela precisa ter aquele overlayzinho de floresta aí na sua tela. Então você tem que achar um lugar que tenha esse bioma, e ao mesmo tempo seja perto da água. O único lugar que a gente tem é esse daqui, não tô vendo nenhum outro lugar. Aqui parece ser, mas eu não vou arriscar esse lugar porque tá cheio de planta aqui, e aqui é muito perigoso. Além disso, é que esses bichos que nascem aqui, essas carapaças todas aqui, elas comem lá, no chão, né? Que tão no chão, largada no chão. Elas não comem a planta em si. Mas já é algo pra você tomar um certo cuidado também. Um segundo cuidado. Ainda tem esses demônios aqui pra aparecer ainda. Ok, mas não tem problema. Tá, isso daqui é um perigo muito grande pra gente. Tem essas vinhas aqui, mas faz o que, né? Ah, nossa, agora é a hora. Mano. Mas é claro que o jogo vai atacar a neva uma última vez pra mim atacar, né? Tá vendo? As paradas demoram muito, essas nevas demoram muito a molhar. Tá, mas vamos aproveitar e já bicar pra cá. Ai, Deus. É isso que tem que aparecer agora, né? É tudo colaborando, né, jogo? Toma logo isso. Ai, 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 ai. Só se afasta mesmo. Só se afasta. Espero essa situação passar. Aê, Brasil. Pronto. Começou a estação, uma das estações mais chatas que tem. Acho que eu acho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa agora. Tá, vamos ver se a gente consegue achar pelo menos alguma neta já crescida. Porque aparentemente esse jogo não tá... Não tá muito na positividade pra isso não, mas vamos ver, né? Mochila e machado sempre. E essas paradas, elas quebram. Tem que bater nelas e mochila e machado... Mochila e machado é o capacete e machado sempre. Pra conseguir bater nessas paradinhas aqui. De boa. Aê, aqui. Essa é a nossa neta crescida. Vou ver que ele taca ali a pá. É sempre uma boa vocês conseguirem fazer esses passos aqui o mais rápido possível. Porque assim vocês já estão protegidos pela estação inteira, praticamente. E aí vocês não vão ter tanto problema. É. Tem uns três netos já servem bastante pra gente. Pra gente fazer uma receita já. Mas é claro que a gente vai pegar mais, né? Vocês podem comer a neto crua. Não é problema. Mas se vocês conseguirem fazer uma receita que eu vou mostrar pra vocês... É muito mais easy. Você fica dois dias... Dois dias sem espirrar. Eu tô beijando o cangote da morte. Ou será que a morte tá beijando o meu cangote? Pronto. Parou de chover? Pode ter a garantia que você já... As suas netos já gastaram. Tá? Mas se você deixar chover de novo... Tem a chance delas ainda... Delas estarem já... Feitas. Vocês viram lá. A gente voltou numa parte e não tinha neto feita, né? Não tinha neto pronta pra gente pegar. Isso acontece. É normal. Aproveita pra pegar isso daqui. Obrigado. Pelo menos por enquanto. A nossa floresta aqui também não é muito nem uma das melhores não. Porque tá bem pequena. Tá bem pequena. Mas acho que dá pra gente se virar com... Com isso daqui. Depois a gente dá uma rodada lá no Pugalisco. Eu não quero morrer não. Eu jogo. Eu não quero morrer. Eu jogo. Eu jogo. Tá. Eu vou ter que te enfrentar, meu filho. Eu vou ter que te enfrentar. Se não, coisas piores podem acontecer. Vem. Vem, demônio. Quê? Eu tô no gás. Eu sei que eu tinha sido infectado. Ô, jogo. Eu jurava... Mano, eu não tinha visto que eu tava perto do lado de veneno. Eu preciso ir. Pronto. Agora a gente pode ir com mais calma pra lá. Vamos lá. Depois a gente resolve esse lado aqui. A gente não vai perder essas paradas. Porque é só uma gema. Tá. Vamos limpar aqui esses lugares antes. Porque assim... É... Plantar isso daqui é a coisa mais chata que tem. Tá. Falar nisso eu já vou aproveitar... Tá. Vamos primeiro colocar isso. Ô, meu filho. Pronto. Comeceu. É isso que eu queria. É... Um horário bom pra eu conseguir fazer isso. Tá. Feito o sprinkler. Tá. Fica de olho nessa área aqui. Eu tô só com o geométrico pra eu ter certeza que onde eu tô colocando eu vou ter um lugar bom. É... E eu vou colocar no meio, né? Também. Porque eu vou usar isso daqui como referência de mira. Tá vendo aqui? Ele tem mais ou menos um espaço de dois pisos. Na verdade é um piso e meio, né? De acordo com a distância dele se você colocar no meio de um piso. E aí você pega aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Deixa só esse bicho sair da frente. Obrigado. E tem que ter distância suficiente pra ele conseguir pegar água também, tá, gente? Só pra avisar. Quando você ligar ela, ela vai te... Ela vai te molhar muito. Tá. Então... Vou manter ela desligada só por enquanto. Bom... Temos paz agora, né? Temos, né? Temos, né? Pronto. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Colocar três nettles, tá? E um grafito. Bom. Nada mais, nada menos. Easy. Easy. Lemon squeeze. E a gente tá protegido durante dois dias dessa estação demoníaca. Lembra que isso daqui gasta, tá? Então... Eu geralmente deixo uma, faço outra. Deixo uma, faço outra. E assim vai. Agora vamos voltar aqui à nossa plantação. Agora que a gente tem uma nova paz aqui. De acordo com essa mira aqui que eu falei com vocês. Coloca aqui, ó. Um. Doce. Três. Chega até aqui. Tá. Isso daqui tem um certo range, tá? E demora um pouco pra ele começar a molhar as coisas. E aí, tá vendo? Quando ele começa a ficar molhado, aquela paradinha ele começa a funcionar. A parada é. Você vai ter que segurar isso daqui uns três dias. Tem que cuidar do lugar. Porque... É... Esse Splinter só dura um dia, tá? Então você tem que vir aqui periodicamente pra fazer isso. Tem comida. Tá. Só que agora a gente vai aproveitar e fazer o seguinte. A gente vai arranjar mais Nettles em outro lugar. Porque aqui tá tenso, né? A gente só tem... Só teve isso daqui. Eu também não tô vendo mais nenhum no mapa. A gente precisa achar comida também. É... Vamos achar um lugar onde tem mais Nettles, né? Só que antes a gente vai fazer o seguinte. Antes da gente pegar mais Nettles, a gente vai passar a nossa base. Tão bom que é uma reta e assim eu não me perco tão fácil assim. Vamos passar a nossa base. Vamos pegar comida porque a gente necessita. Depois que a gente pegar a comida... A gente começa a pegar as novas Nettles lá. Ah! Esse é fio. Esse? Tá. Que tá. É... Com a Cid Pod cozinhada. Assada, né? Isso daqui tira o efeito por 60 segundos. Também tem a Nettles que vai durar... Dois dias. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai na segunda... Vai num... Uma segunda ruína. Na verdade, numa terceira ilha, né? Porque a gente já achou a segunda ilha já da segunda cidade. A gente vai numa terceira ilha que é... A ilha que a gente consegue... Exitem... A gente consegue mais Nettles. É um lugar com mais Nettles focadas. Não. Não é essa. É a que tá com a outra entrada. Eu sempre penso que é essa a entrada aqui. Mas é essa. Com o negócio em cima. Com o brotinho em cima. Tá. A gente tem esse lado aqui ainda que a gente não viu. Olha, Brasil. Conseguimos achar o lugar que a gente precisava. Ok. Tá nóis. Eu adoro quando o jogo faz isso. Pronto. Aqui é um outro lugar que a gente precisava vir. E onde tem essas Nettles aqui juntas, claro, né? Vai ter esse bicho também. Demônio. É Demônio esse daqui também. Mas como a gente sabe que agora a gente pode simplesmente... Tancar esse bicho... Tá sussa. Algo em torno de umas 20, algumas Nettles você já consegue bastante coisa. Então, vamos terminar de plantar aqui. Isso daqui a gente vai reforçar ainda e fazer mais. Eu acho que eu não vou precisar esperar mais 2 dias pra fazer isso tudo. Pronto. Agora vamos ligar. Vamos deixar passar alguns dias, né? Porque pelo jeito é o que a gente vai necessitar aqui. Bom, vamos aproveitar e fazer o seguinte, então, né? As últimas coisas, enquanto isso daqui... Enquanto a gente deixa isso crescendo... Nosso foco agora vai ser pegar um pouco mais de recurso. Porque a gente não tem nenhum recurso, né? Então... Vamos aproveitar pra passar o tempo e fazer isso. Vamos comer isso. A primeira coisa que a gente vai resolver vai ser essa sanidade aqui que a gente tá precisando. Vamos pegar madeira. Uma coisa muito importante que eu esqueci de avisar... Nessa estação é o único momento que você consegue a semente dessa árvore aqui. Só me explica, jogo. Por que você quer fazer tudo e me atacar? Eu posso ficar falado de mimimi. Mimimi, 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 mimimi. O pessoal que decide jogar de woodlags no jogo. Difícil, hein? Difícil, hein? Eu ia falar que só tinha dois lugares aqui. Olha isso, Brasil. Oi! Hello, game! Sanidade! Sai, demônio. Sai daqui. Ah, não! 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 De novo, não! Dessa vez eu não vou dar bobeira. Vem pra cá, meu querido. Enrolando. Coisa muito importante que eu esqueci. O que é colocar um negócio desse daqui. O que você tá fazendo aqui, meu filho? Aí, jogou o Nettle. Rápido, Messi. Pega rápido. Você vai espirrar, Messi. Meu Deus! O Aizy faz barulho quando espirra. E aí, é isso. Espera uns dias, deixa crescer. Agora só vou deixar crescer de novo. Tem o que? Cinco dias. A gente vai resistir mais um tempo. Agora eu quero deixar tudo crescer. Tudo, tipo assim, tudo junto. Pra eu pegar de uma vez só e... E deixar rolar. Então é isso, gente. A gente aproveitou lindamente o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Ai, porque eu tô perdendo a sanidade ainda. E agora sim. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Tenham entendido como... Superar essa estação aqui. Né? É... Além disso, não esqueçam de deixar o seu like pra ver se tenham curtido. Porque isso daí me ajuda bastante. Não esqueçam de se inscrever no canal também. Porque isso também, né? Claro. Ajuda o canal a crescer. Tudo o que vocês estão falando. Tudo o que eu tô falando aqui pra vocês ajuda a crescer, mano. Eu sei que vocês já me ajudam pra caramba. E se eu puder pedir mais, sempre que eu sou mais. Enfim. É isso, gente. Tudo pra vocês. Beijo no coração. Valeu. Falou.